O Livreto da Novena e Festa da Padroeira 2024 foi lançado neste sábado, um material preparado com muito carinho pela editora Santuari. O Tarque Cardoso vai trazer os detalhes. Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança. O tema central da Novena e Festa da Padroeira deste ano faz referência direta ao Ano Santo de 2025, cuja abertura vai acontecer no dia 24 de dezembro deste ano, com o encerramento na véspera do Natal de 2025. E a Novena deste ano tem uma característica muito bonita, muito clara. A Novena quer ser uma catequese sobre o sentido, o significado e a atualização do jubileu. Você aí de casa, se você acompanhar conosco a Novena deste ano, você vai aprofundar nesse conhecimento, num conhecimento sobre o que significa de fato o jubileu na vida da igreja, na vida dos cristãos. As orações e reflexões presentes no subsídio foram preparadas pelos missionários redentoristas, num trabalho que exige esforço e muita oração, feito com todo o carinho através da Editora Santuário. Desde quando termina-se o ano da celebração, já é montado um grupo de missionários envolvendo redentoristas que trabalham em santuário e também na editora, para pensarem juntos a temática do ano seguinte. E aí eles vão mão à massa, claro que com muita oração, com muita reflexão, sempre também levando em consideração os eventos que estão acontecendo na igreja, para escolherem um tema. Por exemplo, neste ano nós vamos rezar em sintonia com o jubileu de 2025, Peregrinos da Esperança. Os livretos da Novena e Festa da Padroeira já estão disponíveis para serem adquiridos. É possível encontrar o Livreto da Novena em Preparação para a Festa nas lojas oficiais aqui do Santuário, também nas livrarias. Só aqui em Aparecida são sete livrarias, pelos sites editorasantuario.com.br, também pelo site do Santuário, a 12.com.br, e nas melhores livrarias católicas e nas plataformas digitais, também nas lojas digitais aí na internet. A Vida Pesce é um processo de tratamento de engenharia, os seus planos de engenharia, e os seus planos de engenharia. Não, não, não. A Vida Pesce é um processo de engenharia, os seus planos de engenharia. Os os nossos planos de engenharia. Abertura